Vai sair novos itens grátis no roblox Se você não acredita em mim eu vou lhe provar E como eu não sei mais, eu já falei de tantos itens grátis aqui Eu falei, cadê, cadê, aqui eu falei, não, aqui Eu falei que ia sair o evento dos itens da mulher maravilha Saíram, eu falei, eu também falei como que pega esses itens Eu falei, falei tudo, então com certeza vai lançar esses itens grátis que eu vou mostrar aqui E o roblox ele tá voltando a fazer, a fazer evento, assim, você tem que fazer missão pra conseguir, né Então ele tá voltando a fazer esses eventos que nem antigamente Que nem foi o evento da mulher maravilha Agora vai ter um novo evento que você também vai ter que fazer missão pra conseguir E se você não acreditar, eu vou provar e também, é... Eu comprei um computador novo, só pra dizer aí que o vídeo vai tá melhor agora E foi só isso mesmo E também antes, antes, eu sei, eu sei que você já tá de saco cheio, mas... Entra aí no site do Discord, por favor Tem vários negócios legais aqui, ó, chat geral Aqui pra você colocar skins mais baratas aqui, ó Várias skins, aqui você coloca as fotos do YouTube Aqui tem alguém pra jogar Aqui tem servidores VIPs que eu coloco Você também pode colocar perguntas, você pode perguntar aí Aqui comandos bot pra você colocar o rank Deixa eu ver que rank eu tô até Tô level 11 Mas foi isso Ih, eu tentei fazer live e hoje não consegui Eu fui essa live E um bocado de live não consegui Olha aqui quanta live eu não consegui Mas eu vou conseguir, mas entre aí no site do Discord Link na descrição, hein E se você quiser dar um impulsionar o servidor aí Você vai ganhar esse cargo aqui, ó Você vai ganhar esse daqui É, foi isso Eu vou parar de enrolar Voltando aqui pros itens, né Eu vou ficar sem postar vídeo também Porque eu tô sem edição Então esse vídeo vai tá saindo sem edição E aqui eu tô no Twitter do Roblox News Brasil Que é o Roblox, né Então ele falou isso daqui, ó Alguns novos emblemas do Ah Eita, isso aqui é do Reproparo, depois eu falo Mas é aqui, ó Eita Aqui Hoje foram encontrados novos emblemas Em um jogo em desenvolvimento temático Da cantora Avamax Alguns Alguns dias Alguns áudios Com este tema haviam sido vazados Isto significa Que nas próximas semanas ou meses Provavelmente Teremos um evento da Avamax Pra quem não sabe quem é a Avamax É essa cantora aqui, ó Eu disse que é tudo errado Eu não conheço ela nunca Nunca ouvi falar Escrevi tudo errado Avamax Pronto Essa cantora aí E vai tá saindo itens dela Ou que é patrocinado por ela Então cadê o link do jogo Que eles colocaram aqui Pera, deixa eu vir aqui Deixa eu entrar no Twitter deles aqui Desculpa pelo barulho aí Essas crianças aqui Aqui tá os emblemas E aqui o link do jogo Você clica aqui Vai direcionar você Pra essa aba aqui O develop Eu vou deixar o link no jogo aí Caso você queira ver E aqui ó Tá vários itens da cantora Patrocinado, né Mas os que mais combina É só esse cabelo mesmo E aqui Os itens mais legais Foi essa espada aqui, ó Cadê nova guerra Cadê? Acho que nem tem Deixa eu abrir nova janela mesmo Aqui esse Pra vocês verem melhor Aqui esse daqui é o item Essa espada aqui Espada de 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 lava aí Muito bonito Acho que eu até vou usar na minha skin Outro é esse daqui Esse daqui é um É uma asa, né Eu também vou usar na minha skin Se eu conseguir, né Porque pode ser bem difícil Porque esse item é muito bonito Então então bora E o outro é esse cabelo aqui, ó Esse cabelo bem feio Mas pra menina deve ser bonito, né Até que é legal pra menina Esse cabelo aí E essa espada aqui também Que é uma espada É tipo aquela outra de lava Essa daqui é ice É gelo Então essa espada é igual a outra Só que de gelo e azul Agora os itens mais ruins Aqui esse item aqui Esse colar Muito feio Esse outro item aqui Os legaços é esse daqui, ó Asa, espada e a outra asa Esse daqui, ó Que essa asa azul aqui Que é bem bonita É igual a outra Só que é azul Esse cabelo Esse cabelo com a mesma coisa Do Só muda a cor E esses negócio Agora eu vou provar pra vocês Que quem tá criando esse jogo Não é pessoa aleatória Trollando as pessoas Se eu vim aqui Nesse grupo aqui Que é o grupo que tá criando Esse jogo Eu vou vim aqui Admin, ó Vou vim aqui Admin E eu vou vim aqui Nesse cara Parece que esse cara É administrador do Roblox Tô falando é um dia E aqui, ó Administrador Do Roblox Então é confirmado Que esse evento vai sair Tá? Ele é confirmado aí Que esse evento vai sair Tá? Então foi Esse daí Isso Isso é verdade Então não Tô tirando onda Eu não tô mentindo pra vocês É verdade Tá? Que esse evento vai sair Aí Tá? E se você não é inscrito Já se inscreve aí A gente arruma 120 130 inscritos É que essa machina Que vocês gostaram Bastante E minha internet caiu Maravilha Afi Mas esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem curtinho Mas foi isso E falou